A Associação Back Bulls, campeã nacional, deslocou-se ao estádio de Machaba com duas missões. Conquistar os três pontos, encurtar a distância com os primeiros classificados e também lutar por alcançar a sua primeira vitória em sua história em confrontos com o Fruviário de Maputo, realizados no Vale do Infolene. O Fruviário de Maputo e a Associação Back Bulls foi um jogo impróprio para a cardíacos e quem terá dado o seu tempo para ir ao estádio não o deu como perdido, pois assistiu a quatro golos, três dos quais na primeira parte e jogadas bem trabalhadas coletiva e individualmente. Os primeiros 45 minutos foram agradáveis de se ver com duas equipas preocupadas em jogar ao ataque e o público a sair beneficiado. Foram três golos em 45 minutos, mas poderiam ter sido mais. Na condição de Afinterions, os locomotivas entraram com o claro objetivo de assumir o controle do jogo e a verdade é que, nos primeiros 20 minutos, foram mandões e o fruto disso, coroados com dois golos de belo efeito, remate e dentro. O primeiro foi apontado pelo avançado Traoré, que tirou e bem proveito de uma distração do setor defensivo para bater o desemparado Ivan. Galvanizados, os comandados do belga Jean-François chegaram nove minutos depois ao segundo golo através de uma jogada bem desenvolvida pelo flanco direito, com o Iúde a centrar a Celso e tocar para o fundo da baliza da ABB. Furios no orgulho, os Toros reagiram bem, com o regressado capitão Cadré a puxar pela equipa, que passou a pressionar mais no meio campo, contrário, e numa jornada colocou a bola no pé esquerdo do nigeriano Rumi, que rematou forte sem qualquer possibilidade de defesa para a Franck. Com dois a um, os locomotivos abrindaram o ritmo e emprestaram o domínio aos campeões nacionais, que chegaram a um empate na segunda parte, no lance em que houve protestos por par dos locomotivos, reclamando que no cabeceamento de Nenê, a bola não tinha transporto por completo a linha de golo. No entanto, a arbitragem estava em cima do lance e viu o Franck a recolher a bola e a escorrigar para dentro da sua baliza, o que legitimou a posição de Emanovo e seus parres. No decorrer da segunda parte, a Black Bulls reclamou uma grande penalidade, alegando que a bola na mão, mas a equipa de arbitragem terá considerado que a bola bateu na mão de um defensor do furoviário quando estava colocado ao quadro.